Olá! Nossa senhora! Olá meus unicornios! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui gravar tipos de pessoas no Musical.ly, um aplicativo que eu tô gostando muito Se quiserem me seguir, Malu Altman, não postam muita coisa, mas, né? De vez em quando eu posto umas dublagem lá E nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas pessoas, né? Inclusive o meu tipo de pessoa no Musical.ly E então se você quer conferir, vem comigo Só pra contar e avisar Eu tô com essa brusinha Missing Unicornio, ó isso gente Não sei onde minha avó me arranja com essa brusinha Mas valeu, ó Mas então, vamos Bom, a primeira pessoa que eu vou estar mostrando Meu Deus É aquela pessoa que parece que não sabe, que tem um botão que filma sozinho E que dá pra encostar o celular e deixar filmando Que quando ela filma Que tu vê aquele vídeo Tu pensa Meu Deus Vou vomitar Porque a pessoa mexe tanto o celular Não dá pra ver o que ela tá fazendo E tu quase fica tonta Assim, vai Buga tudo a sua mente Mas então Confiram aí Aí vamos gravar essa aqui Essa música legal, né? Ai Me lembro de um seguidor no Musical.ly Começar Começar Gostei Vou postar Gente Próximo tipo É o meu tipo A pessoa que ela fica dois anos pra gravar Um Musical.ly Ela começa tarde Mas tem que ficar perfeito Tem que ficar, né? As batidinhas no ritmo E tal E... É, termina e já tá meio escuro Mas então Vamos dar uma conferidinha No meu tipo de pessoa E no de muitos por aí também Ai Acho que eu vou gravar um Musical.ly Essa música Ai, o gosto tá boa Cenário bom Tudo ok Ai não, olha isso Não Jeito e maneira De novo Aí tem que ser mais no ritmo, né? Ai Vou fazer mais uma vez Pode ficar melhor Ai Como é? Não, não Não Não, não Não aguento mais isso Mas nunca com bom Ai, perfeito Amei Ai, é Já é meio dia e meio Eu comecei a filmar esse Musical.ly A oito da manhã Mas pelo menos ficou bom Próximo tipo de pessoa Lavado Aquele tipo de pessoa Pega um Musical.ly Pra não aparecer que foi inspirado Posta no privado Depois se inspira em você mesmo Pra não aparecer que foi inspirado em outra pessoa Bespietra Ai, eu e a Pietra sempre fazemos isso Mas Ai, é a vida Então agora vamos para a minha encenação Sou muito atriz Só que não Ai, vou gravar um musical Ali, né? Porque Nós fecha Ai, eu adoro essa música Mas Não vou me inspirar nela Ai, depois vai me cobrar Falar Falar Do que Eu tô copiando ela Não Deixa eu pegar a música Filma Filma qualquer coisa Depois eu pego de mim mesmo Agora eu vou postar no privado Calvar o privado Deu Deu Deu, postei no privado Agora vai a técnica Agora eu vou pegar de mim mesmo E me inspirar Deu Agora é só postar Que ninguém vai me encher o saco Amei Próximo tipo É puxado com esse último Porque, né? Uma coisa puxa a outra Então Aquela pessoa Que tem seus motivos Para botar no privado E depois se copiar Para não aparecer Que foi inspirado É você que não usa musical E não deve ter entendido nada, né? Tá bom Baixa aí Geralmente tem aquela Que quando vê Que se inspirou Que aparece a notificação Meu Deus Já fica P Falando que copiou E daí dá treta, né? E a gente fica aqui Olhando as treta As treta Ai, a guria fica copiando Ai Só porque eu postei Um musicale E teve um monte de curtida Dessa música Ela foi lá Se inspirou E fez igual E ainda teve mais curtida Que eu Ai Último tipo de pessoa Menina é babada Sabe quando você Tá no seu feed Do musicale E daí você vê Um musicale Daqueles perfeitos Aqueles que Fecha Que você olha e pensa Nossa, véi Nossa De tão bom que é E daí você vai ler, né? A legenda da pessoa E tá A hashtag Hashtag Tentei Eu já fiz isso Hashtag Tentei Hashtag Só por diversão Hashtag Tá ruim Mas postei É E você fica tipo Meu Deus Tava muito Tá ótimo O musicale Só bota a legenda Que nem foto no Instagram A pessoa tá linda Na foto Bota a legenda Tô feia Só para compartilhar Ai Ai Vou gravar esse remix Da VTube Deixa eu botar aqui I Ai 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 Nossa, ficou top Meu musical, eu amei De primeira, deixa eu botar aqui minha legenda Só pela brincadeira Hashtag zoado Hashtag zoado Hashtag 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 não riam da minha cara Hashtag brincadeirinha Hashtag ficou ruim, mas tudo bem Gostei Agora é só esperar Tchau 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 Tchau